Clube Brega 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 Novo, divulgar o fó da safadeza Eu disse que votava, né? É o fó da safadeza Repertório novo E pra divulgar o fó da safadeza eu chamo ele Canal Cabezão de Arara e Pina, tamo junto Lindas contrações Olha que hoje é sexta-feira Dia de Torra, salário Dá bico de rapariga, fuma, cigarro contra Vê se a muda é curta mesmo, mas de gabelha com mel Manda foto pra escutuar dentro do motel E usa sexta-feira, dia de Torra, salário Dá bico de rapariga, fuma, cigarro contra Vê se a muda é curta mesmo, mas de gabelha com mel Posta foto pra escutuar dentro do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, e tu sentou de novo e vai sentar Outra vez, vai, e estourou não pipocou no meio do mundo Forró da safadeza, repertório novo Bora DJ, chagas, filho Formigas, bebês, portal do brega Olha que hoje é sexta-feira Dia de Torra, salário Dá bico de rapariga, fuma, cigarro contra Vê se a muda é curta mesmo, mas de gabelha com mel Manda foto pra escutuar dentro do motel E hoje é sexta-feira, dia de Torra, salário Dá bico de rapariga, fuma, cigarro contra Vê se a vida é mesmo, mas de gabelha com mel Manda foto pra escutuar dentro do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, e tu sentou de novo e vai sentar Outra vez, sextou, sextou Eu sei, e tu sentou de novo e vai sentar Outra vez, sextou, sextou, sextou Eu sei, e tu sentou de novo e vai sentar Outra vez, sextou, sextou, sextou Eu sei, e tu sentou de novo e vai sentar Outra vez, vai, e estourou não pipocou no meio do mundo Bora equipe, galera do interior LB prações, meu parceiro Alberto Teclas Direção prações Chamando a pressão Toca aí, paredinho do Maracujá Música nova Corro da safadeza Paredão Diego Mix Pá! Fiz um piseiro clandestino Quando o celular tocou Era a mulher me ligando A vizinha acabou Eu tô Aí deu rir A casaca e o celular tava tocando E a baratina Ouviu? Fiz um piseiro clandestino Quando o celular tocou Era a mulher me ligando A vizinha acabou Eu tô Aí deu rir A casaca aí O celular tava tocando E as baratina Ouviu? Fiz um piseiro clandestino Ela ligou e eu atendi E vai na frente do povo A luz que tava acabada Eu ia dormir com a cachorra Paredinho do Maracujá Só foi o cor da safadeza Repertório novo Equipe galeta O interior é Tentações E as baratina Fiz um piseiro clandestino Quando o celular tocou Era a mulher me ligando A vizinha acabou Eu tô Ouvi? Aí deu rir A casaca aí O celular tava no som E a baratina Ouviu? Fiz um piseiro clandestino Quando o celular tocou Era a mulher me ligando A vizinha acabou Eu tô Ouvi? Aí deu rir A casaca aí O celular tava no som E a baratina ouviu E aí deu rir Vai Ela ligou e eu atendi E vai na frente do povo Ela ligou e eu atendi E vai na frente do povo A louca dava acabada Eu ia dormir com a cachorra E ela ligou e eu atendi Na frente do povo A louca dava acabada Eu ia dormir com a cachorra Ela ligou e eu atendi Na pé do poço, maluco, tava catada, eu ia tudo vir com o cachorro Ao pé dos teclas, fora a safadeza, me chorou, não me focou, foi do mundo Me desrobrou ações, paretinha do Maracujá, de queixar gatinho O vídeo é certeza, de tudo desrogações, o ex-conselho estamos juntos Mais atualizado que nunca, o avô da safadeza, Tietchan e Chagasvi, tamo junto Jotinho de Muitações Ela é da beira-mar e eu de periferia, sou trabalhador e ela é patricinha Tudo diferente, mas vai entender, se ela me liga e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só um quente net Mas ela vai à loucura, em cima do meu, do meu conchonete Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só um quente net Mas ela vai à loucura, em cima do meu, do meu conchonete Ela é da beira-mar e eu de periferia, sou trabalhador e ela é patricinha Tudo diferente, mas vai entender, se ela me liga e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só um quente net Mas ela vai à loucura, em cima do meu, do meu conchonete Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só um quente net Mas ela vai à loucura, em cima do meu, do meu conchonete Chama! Opressão, menininho, todo o nome, concorrente do mundo Minas são traduções, equipe, galeta, interior Parendia do marco, já tamo junto Black, cd, louco, cd, vai! Tijer, chaga, filhos, formiga, cd, tim, de um braço Ué, ely do cd, é bom dia Pa! O L12 Deus Chama na peça o cacau forró da safaneza E esse é o passejo Nós fazemos o posto de um mar e menino E chorou na pipocou do meio do mundo E eu digo assim, paixão não E eu não troco o meu forró Por forró de ninguém O povo aprovou, diz que aqui é nota sem E eu não troco o meu forró Por forró de ninguém O povo aprovou, diz que aqui é nota sem Do Nheco, Nheco da Tampão Nheco tem que tocar guitarra Na pancada da batera Mulherada se amar Nheco, Nheco da Tampão Nheco tem que tocar guitarra Na pancada da batera Mulherada se amar Chama Não deixe o meu forró Não deixe o meu forró No trecho na balada Pra ter ou na bola Dança E esse é o que vai fechada Vai! E chorou na pipocou do meio do mundo Jonas Passos, você e o mar e tamo junto E eu não troco meu forró, não forró de ninguém O povo aprovou, diz que aqui é nota sem E eu não troco meu forró, não forró de ninguém O povo aprovou, diz que aqui é nota sem E eu não troco meu forró, não forró de ninguém Não deixo meu forró, não feche a balada Prefiro o namorado, já me deixo de maqueijada Não deixo meu forró, não feche a balada Não deixo meu forró, não feche a balada Não deixo meu forró, não feche a balada Prefiro o namorado, já me deixo de maqueijada E estourou na pele com todo o meio do mundo E essa que eu passei, Jonas, passou por um sonho de um marido Tá no cor da safadeza, tamo junto Vai, com as cabeças Fazer o peitinho da parede, tamo junto Caramba, são de um marido Diz a sombra do sonho LL para um sonho Chama Pá Fiz um piseiro clandestino Quando o celular tocou Era a mulher me ligando A vizinha cabuetou Aí deu rir A casaca e o celular tava tocando E a baratina ouviu Fiz um piseiro clandestino Quando o celular tocou Era a mulher me ligando A vizinha cabuetou Aí deu rir A casaca e o celular tava tocando E a baratina ouviu Ela ligou e eu atendi e vai Ela ligou e eu atendi e vai Na frente do povo Falou que tava acabado Eu ia dormir com o cachorro Ela ligou e eu atendi e vai Na frente do povo Falou que tava acabado Eu ia dormir com o cachorro Ela ligou e eu atendi e vai Na frente do povo Falou que tava acabado Eu ia dormir com o cachorro Ela ligou e eu atendi e vai E na frente do povo, sabe o que tava acabado Eu ia dormir com a cachorro Parentinha do Maracujá, só foi o fô da safadeza Repertório novo, equipe Galé do interior É três plações, e desculpações Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha acabou E tô ouvindo, aí deu ruim A casaca e o celular tava no som E a parede não ouviu Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha acabou E tô ouvindo, aí deu ruim A casaca e o celular tava no som E a parede não ouviu Ela ligou e eu atendi e vai Na frente do povo, falou que tava acabado Eu ia dormir com a cachorro Ela ligou e eu atendi e vai Na frente do povo, falou que tava acabado Eu ia dormir com a cachorro Ela ligou e eu atendi e vai Na frente do povo, falou que tava acabado Eu ia dormir com a cachorro Ela ligou e eu atendi e vai Na frente do povo, falou que tava acabado Eu ia dormir com a cachorro Ao vento, teclas, fora safadeza E chorou, não me focou no meio do mundo E desculpações Eu ia dormir com a cachorro, não me focou no meio do mundo E chorou, não me focou no meio do mundo Bora Jotinha, divulgações, tamo junto Olha que eu vou fazer forró Totalmente diferente Olha que eu vou fazer forró Igual o dia de amém Olha que eu vou fazer forró Totalmente diferente Olha que eu vou fazer forró Igual o dia de amém O palco era uma mesa O salão era um derri Alberto já não volta Forró da safadeza O palco era uma mesa O salão era um derri Alberto já não volta Forró da safadeza Chama! E tá com dedos É, eu sei que o forró mudou Forró de cabra, mas E só tem no interior E tá com dedos É, eu sei que o forró mudou Forró de cabra, mas Só tem no interior E taca, taca, taca o dedo Vai! Forró de cabra, mas E só tem no interior E tá com dedos É, eu sei que o forró mudou Forró de cabra, mas Só tem no interior Estourou, não me focou no meio do mundo Bora, equipe galera do interior LB Produções Eu passei de enchei, chagas, filhos, tamo junto Tindo divulgações Olha que eu vou fazer forró Totalmente diferente Olha que eu vou fazer forró Igual o de antigamente Eu vou fazer forró Totalmente diferente Olha que eu vou fazer forró Igual o de antigamente O palco era uma mesa O salão era um derri Alberto já não volta Forró da safadeza O palco era uma mesa O salão era um derri Chama! Forró da safadeza Senhor! E tá com dedos É, eu sei que o forró mudou Forró de cabra, mas E só tem no interior E tá com dedos É, eu sei que o forró mudou Forró de cabra, mas Só tem no interior E tá com, tá com, tá com, tá com Vai, vem que o forró Forró de cabra, mas E só tem no interior E tá com dedos É, eu sei que o forró mudou Forró de cabra, mas Só tem no interior Estourou, não pipocou no meio do mundo Bora, parejinho do Maracujá Tamo junto Varedão, Diego Mix Meu parceiro é algo que é que divulgações Mateusinho, divulgações Equipe Galeta do interior Líder são produções Forró da safadeza Repertório novo Divulga o forró da safadeza Eu disse que votava, né? Forró da safadeza Repertório novo E pra divulga o forró da safadeza Eu chamo ele Canal Cabezão de Arara e Pina Tamo junto Líder são produções Olha que hoje é sexta-feira Dia de torra salário Dá bico de rapariga Fuma cigarro contra Vê se a muda é fruta mesmo Mate cabelha com mel Manda foto pra esconduar dentro do motel E usa sexta-feira Dia de torra salário Dá bico de rapariga Fuma cigarro contra Vê se a muda é fruta mesmo Mate cabelha com mel Posta foto pra esconduar dentro do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei E tu sentou de novo e vai sentar Outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E tu sentou de novo e vai sentar Outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E tu sentou de novo e vai sentar Outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E tu sentou de novo e vai sentar Outra vez Vai! Estourou, não pipocou no meio do mundo Forró da safadeza, repertório novo Bora DJ Chagas, filho Formigas, bebês, portal do brega Olha que hoje é sexta-feira Dia de torra, salaram Dá bico de rapariga Com uma cigarro contra Vê se a muda é puta mesmo Matiga, beira com mel Conta foto pra esgonto Atento do motel E hoje é sexta-feira Dia de torra, salaram Dá bico de rapariga Com uma cigarro contra Vê se a muda é puta mesmo Matiga, beira com mel Manda foto pra esgonto Atento do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei que tu sentou de novo E vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei que tu sentou de novo E vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei que tu sentou de novo E vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei que tu sentou de novo E vai sentar outra vez Vai! Estourou não, ficou cor no meio do mundo Bora, equipe galera do interior LB pra ações Meu parceiro Alberto Teclas Vida, sombrações Chama na pressão Toca aí, paredinho do Maracujá Música nova Forro da safadeza Paredão Diego Mix Vida, que vai sentar outra vez Vida, que vai sentar outra vez E vai sentar outra vez Ii, Estourou não, ficou cor no meio do mundo E essa é nossa Bora, raiva, papaga e fim Entre o enquanto vai ser Deus vai nascer Show, vaqueiro Sou filho de vaqueiro E vaqueiro eu sou Hoje tem vaquejado Eu vou botar, é um terror Sou filho de vaqueiro Vaqueiro eu sou Hoje tem vaquejado Eu vou botar, é um terror Meu paredão tá pronto Tá pronto pra tocar Só que descer cachaça Que hoje a farra vai rolar Meu paredão tá pronto Tá pronto pra tocar Só que descer cachaça Que hoje a farra vai rolar Eu já tive os contatos Com as meninas dançarem Com o forró da safadeza Já tá pronto pra tocar Eu já tive os contatos Com as meninas dançarem Com o forró da safadeza Já tá pronto pra tocar Pode deixar, pode deixar Hoje tem vaquejado E não tem hora pra parar Pode deixar, pode deixar Nós tem vaquejado Eu vou botar, é pra tocar Pode deixar, pode Pode deixar Hoje tem vaquejado E não tem hora pra parar Pode deixar, pode deixar Hoje tem mais feijado É pra morar E a composição de dezão Produções Jonathan cantou E vó da safadeza Valeu, Béis cantou E o parceiro Jonathan cantou E estourou Não ficou por meio do mundo É show, vaqueiro Mais atualizado que nunca Forró da safadeza Tietchan e Chagas Que tamo junto Jotinha de mudações Ela é da beira E eu de periferia Sou trabalhador E ela é patricinha Tudo diferente Mas vai entender Se ela me liga E começa a dizer Iê, 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 iê Iê, iê, iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, iê, iê Iê, iê, iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Só um guinete Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Usar um guinete Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Chama Alberto Tecna As cordas safadezas Mais atualizado que nunca Chama E estou no nome Por favor, vem do mundo Ela é da beira Maia de periferia Sou trabalhador Sou trabalhador E ela é patricinha Tudo diferente Mas vai entender Se ela me liga E começa a dizer Iê, 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 iê Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Chama Se ela me liga Como..." Eé, iê, 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 iê Liga, iê, 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 iêėse E essa do passejo não soco, postou filmar em menino E me chorou, não me focou do meio do mundo E eu digo assim pra historão E eu não troco meu forró, porra de ninguém O povo aprovou, diz que aqui é nota sem E eu não troco meu forró, porra de ninguém O povo aprovou, diz que aqui é nota sem Do Neko, Neko da Tampona Neko, trigo da guitarra, na pancada Da batera, a mulherada se ama Neko, Neko, trigo da tambona Templo, trigo da guitarra, na pancada Da batera, a mulherada se ama Não deixo meu forró, porra de ninguém A balada, prefiro namorar dançar Do beijo de baquejada Não deixo meu forró, porra de ninguém A balada, prefiro namorada Dançar do beijo de baquejada Não deixo meu forró, porra de ninguém Prefiro namorar Dançar o beijo de baquejada Não deixo meu corró, confete na balada Praqueiro na bola, dança, desestiva fechada Vai, misturou, não me fobou no meio do mundo João Alvaro, sou seu marido, ando junto Equipe de alérgico, sério, velho e replacções Líder são replacções E eu não troco meu corró, não corra de ninguém O povo aprovou, diz que aqui é nota 100 E eu não troco meu corró, não corra de ninguém O povo aprovou, diz que aqui é nota 100 No Nheco, Nheco, da Zofón Nheco, trigo da guitarra, na sacada da batera Mulherada se amar Nheco, Nheco, da Zofón No Nheco, trigo da guitarra, na sacada da batera Mulherada se amar Chama! Não deixo meu corró, com flechinha balada Prefiro namorada, com flechinha de maquejada Não deixo meu corró, com flechinha balada Prefiro namorada, com flechinha de maquejada Não deixo meu corró, com flechinha balada Prefiro namorada, com flechinha de maquejada Não deixo meu corró, com flechinha balada Prefiro namorada, com flechinha de maquejada E estourou, não me fobou no meio do mundo E essa de um parceiro, nós passamos com o sonho do marido Tá no cor da sua padeza, tamo junto Vai, volta pras cabeças Pra perfeita da parede, tamo junto Caramba, são de um marido Diz é som pra um sonho LL pra um sonho Chama